a galera a CSM é parceiro da loja do mecânico também e eles tem uns produtos aqui meu coisa pesada Loura vou dar uma entradinha aqui rapidinho Olha só bagaceira de coisa galera e olha só que chiqueza aqui é motor redutor gerador tem sua veia olha só que legal as talha talha de corrente se for olha que chique o CSM é luxo e galera olha a bagaceira de coisa o stand fantástico aí também com bastante produto para os negócios para pilar para pilar o motor tem uma vista né que eles morrem o que legal é muito chique o CSM é luxo tá vendo é muito legal aqui tem outra outra estante que tem ferramenta aqui ó inco é ferramenta também bastante ferramenta muito legal aí galera e olha que chique aqui que chiqueza o rapaziada uma aqui também é ferramenta é mais abrasivo tem ferramenta tem abrasivo rotone mas isso aqui eu vou falar para vocês é um stand que Loura merece um geralzão aqui viu olha só sata galera o stand da sata tá aqui ó sata Belze a sata é da Belze agora não sei como que é o meu patrão beleza e os alicate meu patrão me tira uma dúvida pode falar a sata é da Belze ou a Belze é da sata como que é ela são junto 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 e misturado bom demonstra aí o que que você tá rapaz uma demonstração dessa será que eu vou ganhar um alicado desse porque o meu sonho é ter um bicho desse aqui olha então esse que corta até uma polegada eu sei tua região que eu tá tua região daí eu indico a loja mais próximo não vamos indicar a loja do mecânico pode ser também pode ser barato preço barato e bom gente loja do mecânico acessa o site aí não esquece do cupom passarote passarote 01 passarote 02 bota torando tudo que é produto da sata sata e Belze tem na loja do mecânico tá são parceiro nosso e parceiro da sata também tá preço bom vou mostrar o stand aqui ver que que esse caba tá mostrando aqui olha esse modelo de alicate estamos lançando sata já existia pela Belze agora tem pela sata e aquele esse é o pretão aquele que ele não tá aí não tá aquele oxidado aquele acabamento aquele não enferruja né e na vantagem em ferrujar aquele acabamento ele não enferruja aqui é aquele louco mas esse aqui também tá olha aqui olha você conta muito bem o corte esse aqui é eletricista área de corte dele é maior maior ele tem aqui o dispositivo para prensar o terminal então ele é assim está com alicate só de porta de capa e já preço terminal com o mesmo alicate que legal ranhura aqui cruzada então dá um poder de agarre maior né esse aqui ó a ranhura cruzada aqui no coletivo cruzada aqui isso aí tá vou mostrar como é que a ranhura normal normal ela é que legal essa aqui é vantagem que o poder de agarre dele é maior e outra vantagem nele também quando ele corta o fiozinho ele não deixa rebaba nenhuma ele corta certinho então por eletricista é muito melhor esse aqui de cabo amarelo que chique mesmo muito top hein qual que eu vou levar mesmo dos três isolados mil pontos dos três o melhor é esse aqui ó que eu gostei gostou mais desse daí aquele corta uma área maior e tem esse tipo efeito de gilhotina aqui ó melhor melhor que os cabos vamos torar no meio vamos torar no meio ele vai deixar ele bonitinho aí se quiser deixa você levar os fios não pior que fio tá bom aí tá caro 50 reais valeu meu querido bom não geralzão aqui ó esse esse produto é legal também ele serve em vários tipos de 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 cabeça né ele pega vários pega todos esses parafusos ali galera aqui ó tá aí ele consegue entrar tipo naqueles barra roscada vamos só que a porca tá lá embaixo é os prisioneiros né legal olha o stand da sata aí tá maravilhoso também fazer um geralzão aqui olha que legal galera que chique olha o sorquete o sorquete de impacto do olho deles já tem os pequenininhos tem os grandes grandes os longos macaco eita caixa de ferramenta menino essa é bonita viu olha só bagaceiro o stand da sata aí tá maravilhoso galera muito chique viu chave combinada ali com catraca e aqui a loura tá vamos tá demonstrando os negócios aqui falou ó esse é o alicate corte de corta não tu é doido aqui ó e vai contar os dois assim tá agora pode soltar vai soltar vai tá ver galhão nossa facilidade corta igual manteiga dispositivo aqui de dupla catraca cortou para alavanca cortou igual manteiga hein bicho tu é doido homem que negócio legal valeu hein mas chavinha muito top galera eu tô pisando aqui nas ferramentas aqui ó oi chave da belsa e olha esse jeito que ele ele é torta aqui ó ó ela aqui é de um lado e aqui do outro é um negócio chique esses é legal também ó a sata tá marcando presença hein galera quiser comprar ferramentas da sata gente clica nesse link aqui ó esse link aí é fixado e vocês vai comprar produtos de qualidade da sata aí botando torano olha só esse kit olha tem de vários tipos de parafusos ele pega é ela consegue pegar vários e é vazado aqui ó entendeu tá vendo ó ela dessa que tem um se for algum soquete ele não pega aqui ela bate é bem legal esse kitzinho aqui viu é esse aqui ó é bem legal muito chique essa partilha o que será esses aí eu não sei se eu tenha mas é chique sata e sucesso né a sata crescente mali belze é tudo um grupo só galera agora ó os alicatinho da sata tem uma ferramenta ferramenta soquete e aqui já é a parte e olha que legal trena só que para é da sata também ó e se sargento é tipo um sargento tem que se vai prensando legal é e olha esse stand gente produtos de medição ferramenta 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 olha só que chique a sata botou foi torando aqui é um produto maravilhoso viu essa chave aqui eu gostei demais esse formato ela vem aqui nesse sentido e aqui ela dá uma entortada e olha que chique olha que top olha pra isso galera e kit maravilhoso aí show de bola opa beleza bom finalizando tem até uma furadeirinha de bancada ali ó da sata para fazer alguns testes ou não dessa serra copa aí ó que legal chique hein o fiquinho crescente tá aqui ó bem legal viu olha eu acho que é um grupo só a k e f crescente no fim me show me nick show som sata e belze é um grupo só aí aqui ó galera para quem não sabia tá tá sabendo agora né eu também tô sabendo agora tudo no estande da sata aí aqui é outra praça de alimentação a gente andou todo esse corredor aqui ó tá agora a gente vai entrar no outro lá e tem um pedacinho desse aqui ó a gente andar vamos botar torando